É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê Chegamos em Cachoeiro Agora é localizar o local do evento Pelo que o Fumaça comentou aqui Ele está desconfiado que seja na sede do Cachoeiro Cabeça de Porco Chegamos ali, passamos por uma Harley Que está vindo logo aqui atrás da gente Aqui 12 reto, Harley é bacana Agora vamos ver se ela Agora são Meio dia e 32 Saímos de Uguaçuí para quase 11h30 também Uma horinha de viagem Cachoeiro do Tapimirim, uma cidadezinha quente pra caramba Quem conhece aqui sabe Estou aí curioso para poder fazer a média dessa moto Fazer um abastecimento aí Para saber qual o consumo Para saber se está bom Vou ter que fazer uma nova regulagem no carburador Pelo que falaram O evento não é na sede do Cabeça de Porco É na associação de servidores militares aqui de Cachoeiro Fico no bairro Independência Agora é achar Essa associação Com o bairro Independência de Fumaça e Sabon de É A associação Vamos ter que procurar lá Mas é aquela situação também Chegando no bairro Onde veio o movimento de moto É sinal que é lá Meio dia e 48 agora Acredito aí que já Estamos chegando E a saga Continua Pedimos informação Aqui no No batalhão Da polícia militar Segundo o rapaz lá Associação dos polícias aqui Vamos ter que retornar Até o primeiro trevo Chegando aqui Pegar pra esquerda Direção a Barragem alta E dizerem que A associação Fica logo Logo em seguida Dizerem que da pista Já dá pra ver Tem um campo de futebol À esquerda Vamos pegar aqui Primeiro trevo Direção a Barragem alta Dizerem que desse trevo aqui Até a associação É perto No nosso caso Que viemos de Guaçuí Se a gente soubesse disso Já tinha vindo Por aqui Seria Bem mais perto Pra gente Um lugarzinho complicado Pra achar É Faltou um pouco Lá na Na divulgação Botar maiores detalhes Vou tirar uma foto Do Google Maps E postar Com a localização Ficaria mais fácil Pra achar Demos um voltão À toa Mas tá bom Encontramos os irmãos Também Estavam perdidos Também Em cachoeira Aqui Também no comboio Logo ali atrás Tá vindo Uma Shadow Seiscentas Segundo O militar Que passou a informação Fica Do lado esquerdo Dizendo que aqui da pista Vai dar pra ver Um campo de futebol O Beto O Dudu Lá de Iguaçu Que vieram Um pouco mais cedo A gente chegamos Que ligamos pra eles Também estão perdidos Assim que chegar Agora no local Vamos ligar Pra eles novamente Deve ser por aqui Deve ser esse trevo aí Ó Atenção Luiz Gonzaga Eu acho que É É aqui É Achamos Se a gente Viesse Por aqui Seria bem mais Prático pra gente Associação Dos servidores Militares De cachoeiro Do Itapimirim Parece que tá Com bastante moto Ali É disso Que eu tava Precisando Dar um rolê Sentir um pouco Tá sentindo um pouco Vento no rosto Associação Que bacana Botar essa moto Lá embaixo Na frente Tá com bastante moto Será que não Não pode botar Do outro lado Não Pera aí Pera aí Acho que não Não pode botar aqui Não Acho que é só Dali pra lá Botar lá embaixo Lá Acho que não pode botar aqui Dentro Vamos botar aqui Demoramos Mas chegamos Olha o Rodrigues Que vem depois Ei Rodrigues É isso aí Valeu Bora caçar algo Pra poder comer Fica assim Fica assim A CIDADE NO BRASIL